Tem gente querendo voltar ao poder, mesmo com tanta coisa ruim no currículo. A promessa do polo de confecção de rosário, as rebeliões em pedrinhas, a casa de lazer na praia com dinheiro público, o cardápio extravagante no palácio do governo, a refinaria que nunca saiu, sem falar nas estradas fantasmas que levam nada a lugar nenhum. Você quer isso de volta? Obrigado.